Fala meus amigos, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com uma colher na mão e aqui eu estou com o sorvete. Já está acabando, está só um pouquinho. Vocês já ouviram falar e ouviram dizer que sorvete faz bem para a memória? Eu vi isso de uma determinada faculdade científica, agora não é no Brasil. Dizem que segundo eles, o sorvete faz bem para a memória. Se realmente faz ou não, eu não sei. Eu sei que de vez em quando eu gosto de tomar um sorvete. E você gosta? Muito bom. Esse aqui é de creme, são três sabores aqui. Creme. Esse aqui é de flocos. E esse aqui é de chocolate. Se você já ouviu falar que sorvete faz bem para a memória, comente aí no comentário. Deixe aí o comentário falando sobre isso. Porque eu vi aqui mesmo no YouTube que sorvete faz bem para a memória. E tem outros benefícios também. Tá bom? Se você se agradou do vídeo e tem algo a dizer sobre o sorvete, comente aí nos comentários e diga para nós aí. Tá bom? Um abraço, galera.